Fala pessoal, tudo beleza? Seja muito bem-vindo ao canal do Elize, cara. E hoje eu tô jogando aqui o EFootball PES 2024 de PPSSPP totalmente europeu, cara. Com a galera me pedindo, hein? O Elize traz só europeu, velho. Eu não sei porque a galera gosta de jogar só europeu, né? Mas vai saber, tem gosto pra tudo. Então deve ter gosto também pra jogar só com o time europeu. Deve ter gente de galera que não gosta de jogar com o time brasileiro e tal. Então eu demorei, mas trouxe aqui pra vocês, galera. Demorou um pouco de achar, né? Porque eu tenho que ficar procurando. No caso, jogo gringo, né? Pra poder achar totalmente europeu. Normalmente é... Eu não sei se tem. Pelo menos eu não achei. Mas é bem difícil de você achar um... Tipo assim, um patch só europeu, tá ligado? Sem time brasileiro. Que seja de um editor brasileiro, tá ligado? Então eu tive de procurar aqui nos gringos mesmo. Então você já sabe. Se é um patch gringo, cara. A narração ela vai tá em inglês. Então não tem muito o que fazer, velho. É que nem o FIFA, né? O FC... Eita! O FC24 aí. Também do PPSSPP, que é o mod também do PES. Quando eu trago aqui, vocês já sabem. Eu sempre aviso, galera. A narração tá em inglês, né? Porque o patch, ele é patch de gringo, né? Então... A não ser que eu tentasse alterar a narração. Mas aí, ó... É um outro projeto. Eu posso tentar fazer isso aí. Mas, enfim, pessoal. É isso aí. Eu tô jogando aqui com o Master City, né? Contra o Arsenal. Eu vou mostrar pra vocês aqui o menu, né? É só a introdução aqui enquanto eu explico. E outra coisa. Deixa eu ir pro menu. Outra coisa aqui, pessoal. É... Pronto. É um patch gringo. Então, os arquivos, eles estão um pouquinho diferentes. Mas é a mesma coisa. Vai vir uma ISO, uma save e uma textura. Então, o que você vai fazer, velho? Ainda fui no lugar errado aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai pegar a ISO e vai colocar dentro da pasta game. Ah, Liz, onde é que fica a pasta game? Fica dentro da pasta PSP. Que é onde fica os jogos de PSP. Então, você vai fazer o quê? Pega a ISO. Joga na pasta game. Distraia a textura. Coloca dentro da pasta textures. Que é dentro da pasta PSP também. Pega a save data. Distraia. Coloca dentro da pasta save data, beleza? Então, é isso que você vai fazer. O esquema é esse aí. Não tem muito o que fazer, não. É essa parada aí. Então, aqui, pessoal. Vocês estão vendo aqui o menu que tá muito bonito, cara. Parece até um... Como se fosse um menu oficial mesmo do jogo, né? Do eFootball Mobile, né? Então, tá muito bonito mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês os times, ó. Editar jogador. Então, tem aqui os times da Premier League, né? Vocês já estão ligados aí, ó. Todos os times aí. Tem aqui também. Liga 1. Uber Eats. Série A, né? Antiga Série A Team. Então, tá aqui. Tudo certinho. Bom, desliga. Todos os times aí, ó. Só tem europeu, velho. O pessoal tava pedindo. Ah, você só traz europeu. Pelo amor de Deus. Não sei por que aqui tá com os escudos brancos. Não sei se seja a original do patch. Ou se bugou. Vai saber. Mas eu tô achando que é a original mesmo daqui do patch. Né? Olha lá. A liga veio assim. Mas aí, ó. Cara, é... Tá muito bonito esse cabelo aqui, velho. Viu a mal? Isso é doido. Ó. Bonitonas faces aí, ó. Muito bem feita. Ó. Caraca, as faces muito bem feitas mesmo. É porque eu não olho tanto face, assim, de time gringo. Mas tem aqui, ó. Times de lendas. É. Aparentemente não tá pegando. É. Nenhum tá funcionando. Tem um F aqui, ó. Times também, ó. Ó. Tudo certinho. Aqui também, ó. Ó o Benfica aí, ó. Então tá aí, pessoal. Alguém pediu aí. Alguém não. Várias pessoas, né. Eu lembro de umas duas, outras pessoas pedindo. Finalize e traz, pelo amor de Deus, velho. Senão vou jogar uma bomba na sua casa aí, velho. Se você não trouxe, você vai jogar uma bomba na sua casa. Traz um jogo aí que só tiver europeu. Pelo amor de Deus, velho. Talvez seja porque a galera quer jogar a UEFA, né. A Champions League. E aí não quer ter aquele bug de aparecer algum time brasileiro. Alguma coisa do tipo, né. Eu acho que deve ser por isso. Mas tá aí, pessoal. Deixa eu iniciar uma partida aqui, ó. Pra vocês verem, né. Como é que tá... É, vocês já viram aí no início, na verdade. O jogo rodando normal. Mas eu vou abrir aqui de novo. E como eu disse, vai vir a ISO, a save e a textura. Cada um separado. Então você vai pegar a ISO, coloca na pasta game. Pega a textura, coloca na pasta texturas. Pega a save data e coloca na pasta save data, velho. Só que você tem que extrair, tá ligado? Tem que extrair antes. Quando você extrair, ele não vai gerar a pasta save data, não. Ele já vai gerar a própria save data. Então, você vai copiar e coloca dentro da pasta save data, tá ligado? O esquema é esse aí. Mas aí, se tá funcionando normal aqui... Esse... Esse vídeo aqui é mais a pedido de inscritos mesmo, né. Porque normalmente eu não trago assim, patch só europeu. Prefiro trazer europeu com brasileirão. Mas como o pessoal pediu... Como eu sempre atendo aí, né. Tá aí. Posso até demorar um pouco... Pra atender os pedidos, mas eu sempre atendo, velho. O pessoal pede... Eu procuro aí. Dá uma procurada na internet. E trago, né. Os créditos eu vou estar deixando na descrição, pessoal. Então... Créditos na descrição aí. O nome de todo mundo. E eu sou muito ruim aqui jogando. Vocês já podem perceber aí. E é isso, pessoal. Finalizar o vídeo por aqui. Já deixei, acho que todas as informações aí necessárias, né. Do que eu precisava falar, já falei. Então, tamo junto. Forte abraço e... Até o próximo vídeo. E aí Robri Álvarez Fárar Falta clara, infracção E aí E aí E aí Obrigado.